Receber a bênção dos nossos pais, padrinhos e avós é uma tradição católica que nos traz harmonia, paz e proteção para quem amamos. Bença pai, bença mãe. Um costume antigo de muitas famílias é sempre pedir a bênção para nossos pais, tios, avós, padrinhos, ao acordar, dormir, antes de sair de casa e para diversas situações. Nesse vídeo vamos falar, entre outras coisas, se a Bíblia prevê algo sobre o assunto e o posicionamento da igreja e o porquê dessa tradição estar perdendo espaço na atualidade. Se gostar, peço que se inscreva no canal e nos ajude a continuar trazendo conteúdos de qualidade e de crescimento espiritual. Vamos lá? Para muitos, isso pode até parecer ultrapassado, mas é preciso ter um olhar espiritual para algo tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão importante para quem dá e recebe essa bênção. No parágrafo 2.225, o Catecismo da Igreja Católica explica Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Desde tenra idade, devem iniciá-los nos mistérios da fé, de que são os primeiros arautos, hão de associá-los, desde a sua primeira infância, à vida da igreja. O próprio Catecismo da Igreja Católica também diz que na bênção sempre é incluída de uma oração, acompanhada de um sinal determinado, como a imposição das mãos, o sinal da cruz, e que todo batizado é chamado a ser uma bênção e a abençoar. Por isso, leigos como nossos familiares também têm esse poder. Um exemplo de bênção parental nas Sagradas Escrituras pode ser encontrada no livro de Tobias, onde seu pai, Tobite, o abençoa antes de partir para uma viagem, dizendo O Papa Francisco, em uma de suas catequeses, realizada em novembro de 2016, nos orienta a sempre ter o costume de orar e abençoar aqueles que amamos. Abre aspas. Quantos modos diversos temos para rezar pelo nosso próximo? Todos são válidos e aceitos por Deus, se feitos com o coração. Penso de maneira particular nas mães e pais que abençoam os seus filhos de manhã e à noite. Ainda permanece este hábito em algumas famílias. Abençoar o filho é uma oração. Penso na oração pelos doentes, quando vamos visitá-los e rezamos por eles. Na intercessão silenciosa, às vezes com as lágrimas, em muitas situações difíceis pelas quais rezar, disse o Santo Padre. Infelizmente, hoje em dia, é raro vermos os filhos pedindo a bênção para seus pais. Essa tradição, que era tão comum na minha infância, parece ter se perdido no meio da correria e do individualismo da sociedade moderna. Muitos filhos não sabem o valor e o significado de receber a bênção dos pais. E muitos pais também não se dão conta da responsabilidade e do privilégio que tem de abençoar os filhos. Quando eu era criança, estava acostumado a pedir a bênção para meus pais, a qualquer hora que saísse ou chegasse em casa. Naquele apressado bença pai, bença mãe, tão apressado que quase não ouvia a resposta. Todos nós, quando crianças, estávamos tão acostumados a pedir a bênção dos pais que, quando saíamos sem ela, parecia-nos que faltava algo à nossa segurança ou ao sucesso de nossos planos. Mas sabiam que a própria Sagrada Escritura nos alerta da necessidade dessa bênção? Toda a Bíblia está repleta de passagens indicando a importância que Deus dá para os pais na vida dos filhos. Os pais são os cooperadores de Deus na criação dos filhos. E, dessa forma, são também um canal aberto para que a bênção divina chegue nos filhos. O livro do Deuteronômio registra o quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor, para que se prolonguem teus dias e prosperes na terra que te deu o Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Desta forma, Deus promete vida longa e prosperidade àqueles que honram os pais. São Paulo disse que esse é o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa de Deus. Os livros dos Provérbios e do Eclesiástico estão cheios de versículos que trazem a marca da presença dos pais. Eis um deles. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 11. Esse versículo mostra que a bênção dos pais, e também a maldição, não é simplesmente uma tradição do passado ou mera formalidade social. Muito mais do que isso, a Escritura nos assegura que a bênção dos pais é algo eficaz e real, isto é, um meio que Deus escolheu para agraciar os filhos. Deus entregou aos pais o direito e o poder de fazer a sua bênção chegar aos filhos. É a forma que Deus usou para deixar clara a importância dos pais. Analisemos essas passagens marcantes. Ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso pai. Segui-os de tal modo que sejais salvos. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos, e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos, será ouvido no dia da oração. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê sua bênção, e que esta permaneça em ti até o teu último dia. Pois um homem adquire glória com a honra de seu pai, e um pai sem honra é a vergonha do filho. Como é infame aquele que abandona seu pai, como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe. Mas por que então os filhos não tomam a bênção dos pais? Talvez porque não entendam o que significa essa atitude. Pedir a bênção dos pais não é apenas um gesto de respeito e obediência, mas também de humildade e confiança. É reconhecer que os pais são os representantes de Deus na terra, e que eles têm autoridade para abençoar em nome dele. É também demonstrar que os filhos se sentem amparados e protegidos pelos pais, e que desejam receber a sua aprovação e o seu carinho. Pedir a bênção dos pais também é uma forma de honrá-los, conforme o mandamento divino. É agradecer-lhes pelo dom da vida, pela educação, pelo cuidado e pelo amor que lhes dedicam. É valorizar o seu papel na família e na sociedade, e reconhecer a sua sabedoria e experiência. É também pedir-lhes perdão pelas faltas cometidas e manifestar-lhes o desejo de serem bons filhos. Os pais, por sua vez, devem abençoar os filhos com fé e amor. Devem invocar sobre eles a graça de Deus e desejar-lhes o bem em todos os aspectos da vida. Devem também louvar a Deus pelos filhos que lhes deu e oferecê-los ao Senhor para que cumpram a sua vontade. Devem ainda orientar os filhos no caminho da verdade e da virtude e corrigi-los com firmeza e bondade quando necessário. A bênção dos pais é um tesouro que os filhos devem buscar e guardar. Ela é uma fonte de paz, de alegria, de prosperidade e de salvação. Ela é um elo que une os filhos aos pais e os pais a Deus. Ela é um sinal de amor que fortalece os laços familiares e torna a vida mais bela. Que os filhos não deixem de pedir a bênção dos pais, queridos irmãos e irmãs, e que os pais não deixem de abençoar os filhos. Assim, ambos estarão cumprindo o plano de Deus para as famílias e experimentando a sua presença em suas vidas. Se você gostou deste vídeo, peço que se inscreva no canal e nos ajude a continuar trazendo conteúdos de qualidade e de crescimento espiritual. Até a próxima. Tchau. Tchau.